Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, meu camarada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cine 13. Sou o Livan Souza, entre os chefes da Cine 13, e vamos embora porque você sabe que aí vem mais um reato. E o nosso reato de hoje é sobre o Venom, Tempo de Carnificina, o nosso primeiro trailer oficial. E aí, gente, quem vai achar desse trailer aí? Quem está na expectativa muito grande, o ator também estava aí doido para lançar esse trailer aí. Vamos embora, gente, para ver se esse filme vai ser tão bom quanto foi o primeiro. O que esperar desses dois, desse embate aí, dessa batalha aí entre o Venom e o Carnificina? Vamos conferir? Vamos dar play já, gente. Dando play agora. Vamos dar play. Pronto. Vem, filme bom aí, hein? Vem, filme bom aí, hein? Boa noite, Ed. Oi, senhora Shen. Boa noite, Venom. O que é o senhor? Ele disse oi. Eu tenho pensado em você, Ed. Porque você e eu somos iguais. Cada escolha que já quisemos. Quem nós deixamos para trás? E como nós os deixamos? Esperando na escuridão. Um salvador que nunca chegará. Bem-vindo de volta, Ed Brock. Há quanto tempo sentimos Sua falta. Logo virá o caos. O caos logo virá. A entrega do chocolate ainda não chegou. Não! Tínhamos um acordo. O que vai acontecer? Você vai deixar de me proteger? Eu vou adorar comer a senhora Shen. Não, não. Você não pode comer a senhora Shen. O que? Nada. Somente nos cinemas. Gente do céu! Deixa eu não passar a data errada para vocês. No Brasil ainda não tem uma data confirmada, mas nos Estados Unidos vai ser lançado no dia 24 de setembro. Então, possivelmente, aqui deve ser lançado no dia 23 de setembro. Gente, gostei por demais. Que pena, achei o treino um pouco curtinho ali. É de... Não, até que é um bom tempo, sim. Mais de dois minutos aí. Gente do céu! Adorei! Quando a gente já tinha visto no primeiro filme, o Woody ali, eu gosto desse ator. Achei bem legal ele como carnificina aí. E, gente do céu! Esse filme promete aí, com certeza, ser tão bom quanto o primeiro, ou até melhor. Afinal, a gente vai ter esse embate, esse grande duelo entre o Venom e o Carnificina, que é muito esperado por todos nós para vir aí em grande tela esse combate, esse embate entre os dois. Gente, gostei. Gostei do trailer. Os efeitos especiais permanecem os mesmos aí. Nenhuma evolução a princípio ali. Mas, gente, tem aí, já na premissa de um bom enredo, já na premissa, a gente está na expectativa grande para conferir esse filme. Porque, gente, quem é fã? Olha, gente, a gente está esperando muito por esse filme aí. E eu estou na torcida para ser um bom filme, com certeza. Gente do céu, gostei do filme. Falando do trailer, gostei do trailer. Expectativa que, nas alturas, gente, torcendo muito para realmente ser um bom filme. Temos uma boa direção ali do Andy, então, assim, do mesmo de Mogli. Então, assim, é para ser um bom filme. Dois atores bons ali. E, gente, olha a expectativa cruzando os dedos aqui. Realmente vai ser um bom filme. Aí, gente, chegando setembro, aí, com certeza, aqui nos cinemas para a gente conferir esse filme. Para a gente fazer a nossa crítica aqui. Olha, gente, vai ser bom. Temos ali, permanece ali um tom de piada. Temos bastante cenas de ação. E, gente, olha, vem um bom filme aí, hein? Quem sabe, aí, mais um Bad of the Bears aqui para o nosso hall. Tá bom, gente? A nossa crítica, o nosso review. Vai ficando por aqui. expectativas nas alturas. E para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like aí, tá bom, gente? Compartilhe nosso vídeo com os amigos, tá bom? Obrigado pela companhia. Quebra tudo. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.